Boa tarde, senhores. Vamos retomar a reunião. Peço ao secretário que chame o próximo item. Retornando no item de número 5, é o processo 48.523.78.2015.28. Reajuste da área final de 2015 da Boa Vista Energia S.A. a partir de 1º de novembro de 2015. Diretor relator, doutor Júlio Zagirosa. Boa Vista Energia é concessionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica e atende a cerca de 106 mil unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa o faturamento anual da ordem de 266 milhões. Ela atende somente a cidade, a capital Boa Vista, do estado de Roraimano. E a resolução homologatória nº 1.816, de outubro de 2014, homologou os resultados de reajuste tarifário anual da Boa Vista, de modo que as tarifas em média foram reajustadas em 5.28%. Em 1º de junho de 2015, o processo foi amedistribuído. Em 20 de 10 de 15, a SGT emitiu a nota TEC nº 275, consolidando o cálculo de reajuste de 2015 da Boa Vista. E no dia 21 de 10 de 15, a SGT encaminhou, via correspondência eletrônica, ao Conselho de Consumidores da Boa Vista as planilhas finais do cálculo da RTA de 2015, conforme dispõe a resolução normativa 652, de 2015, que aprovou a revisão do submódulo 3.1, 8.2 e 10.2 do PRORET. E a Procuradoria Federal da ANEL reconheceu da minuta de resolução e a chancelou. Em 27 de 10, a SGT constatou que a Boa Vista está adimplente em relação às obrigações setoriais, conforme estabelecido na resolução normativa nº 538, de 13. É o relatório. Procuradoria já se manifestou. Então, o reajuste tarifário anual da Boa Vista conduz ao efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores de 41,52%, sendo de 43,65% em média os consumidores conectados em alta tensão e 40,33% em média para os consumidores conectados em baixa tensão, conforme tabela 1. E esse efeito médio de 41,52% decorre principalmente do reajuste dos custos da parcela A e B, calculado conforme IRT estabelecido no contrato de concessão da inclusão dos componentes financeiros apurados no... Estabelecidos no processo de reajuste... Opa, desculpa. A inclusão de componentes financeiros apurado no atual reajuste tarifário para compensação nos 12 meses subsequentes e também na retirada dos componentes financeiros estabelecidos no processo de reajuste tarifário anual de 14, que vigoraram até a dada de reajuste em processamento. E a atualização desses custos da parcela A e B contribui para um efeito médio de 38,83% ao se adotar como base de comparação sendo 36,63% referente à avaliação dos custos da parcela A e 2,2% a avaliação dos custos das parcelas B. E em relação à atualização dos componentes financeiros apurados no atual processo tarifário da Boa Vista para compensar nos 12 meses subsequentes, eles contribuíram a redução tarifária de menos 7,134%. Já o efeito da retirada dos componentes financeiros considerados no processo anterior representam uma redução de 9,828% do reajuste atual. E, desse modo, o efeito tarifário médio a ser percebido pelos consumidores de 41,52% constituiu a conjugação de três movimentos tarifários explicitados. Primeiro, da IRT de 38,83%, resultando da atualização dos custos da parcela A e B. Segundo, da inclusão de demais componentes financeiros apurados no atual processo tarifário de menos 7,134% e também da efeita retirada dos financeiros considerada no processo ordinário anterior de 9,828%. E o gráfico 1 apresenta os itens de custos que conduziram ao efeito médio. Então, aqui nós, basicamente, é o custo de aquisição de energia, muito alto, 36,24%, e o efeito da retirada dos financeiros anteriores. E o único ponto que fez com que abaixasse um pouco foi os componentes financeiros também, que tiveram que ser considerados agora. E, nessa tabela 2, nós temos aí, basicamente, o custo de energia, incluindo o PROINFA, que é os custos bilaterais, no caso, lá da Boa Vista, que dá os 36, a parcela B, os 2,2%, e aquele 7,13%, que é o componente financeiro atual, que, basicamente, ele está na subvenção da CDE, e o efeito da retirada, que é um ponto positivo aqui, que faz com que abaixe-se ela. Então, esses custos da parcela A representam 80,87% dos custos da concessionária. E o incremento desses custos representou 36,63% dos pontos percentuais na composição dos índices de reajuste tarifário. E o valor total do encargo setorial aumentou 37,47% em comparação aos valores referentes à RTA de 2014, correspondendo a um efeito tarifário médio de 0,39%. E o custo de compra de energia sofreu uma avaliação de 48,57% em relação ao processo anterior, contribuindo para um aumento tarifário de 36,24%. Esse acréscimo decorre da elevação do ACR médio projetado para o período em referência. Conforme previsto no submódulo 3,2 do PRORET, no seu parágrafo 54, para a valoração da geração própria dos contratos bilaterais, originalmente destinado a atendimento ao sistema isolado, deve ser considerada a média ponderada do respectivo ACR. O ACR médio. Homologados para o ano corrente e para o ano subsequente, em função do número de meses de cada ano civil. E conforme o despacho da SRE Anel nº 4.189, de 2014, o ACR médio para 2015 foi fixado em R$ 192,61, por MWh. E conforme o despacho da SGT, de nº 3.491, de outubro de 2015, o ACR médio para 2016 foi fixado em R$ 295,10, por MWh. Assim, observe uma avaliação positiva de ACR médio de 53,21%. Como o ACR médio é determinado de acordo com o ano civil, diferentemente do período tarifário da Boa Vista, foi levado em consideração os meses do período de referência da concessionária, novembro de 15 e outubro de 16, inserido em cada ano civil, dois meses no presente ano e dez no próximo. Por conseguinte, calculou-se o valor ponderado de R$ 278,02, por MWh a ser aplicado sobre o montante de energia contratado para o reajuste em processamento. E o gráfico 2 apresenta o efeito por mandamento de compra de energia. Já a tabela 3 demonstra a avaliação dos montantes e do custo da compra de energia em relação ao processo anterior. Então, aqui, nesse gráfico 2, está aqui, é praticamente todo, ele é referente aos contratos bilaterais, a geração própria é muito pouco e proímpia não tem. Então, aqui, a tabela 3 mostra aí a avaliação que, na verdade, o valor foi considerado exatamente igual por causa do ACR, médio e os custos da parcela B representam 19,3% dos custos da concessionária. Isso é o incremento, correspondeu a 2,2% do total de efeito médio a ser percebido pelos consumidores. E para a atualização da parcela B, considerou-se uma avaliação acumulada entre outubro de 14 e novembro de 15 do IGPM de 9,43%, subtraído do fator X de 0,39%. E no cálculo do fator X foram considerados os componentes PD e T definidos na última revisão tarifária da Boa Vista de 1,39 e 0, respectivamente. E no caso da Boa Vista, a avaliação médio dos indicadores de DECFEC de 13 para 14 foi de menos 29,12%. De modo que o valor do componente Q do fator X foi de menos 1%. E dessa maneira, para atualizar a parcela B, adotou-se a avaliação acumulada do IGPM de 9,43% e subtraído do fator X de 0,39%. Resultando no valor de atualização da parcela B de 9,04% E quanto aos gráficos 3 e 4, que apresentam participação de cada segmento de CUS da composição da receita com e sem tributos, vamos aí ao gráfico 4, que é o segmento com tributos. Então, o custo da energia, no caso, corresponde a 67%. O custo da distribuição 16%, ele não tem custo de transmissão porque é isolado, e o encargo setorial é 0,9% e os tributos 16,1%. Quanto aos componentes financeiros a ser recuperado no próximo período tarifário, ressalto que a subvenção da CDE, redução de tarifária equilibrada, que representou repasse pouco mais de 20 milhões no valor anual da subvenção da CDE, estabelecida para revisão tarifária extraordinária de 13%, com efeito no atual reajuste de menos 7,06%. E a tabela 4 apresenta a consolidação dos valores dos componentes financeiros. Então, aqui, basicamente, é a subvenção da CDE, que são os componentes financeiros que afetam mesmo. Tem a neutralidade de encargo, mas muito pouquinho, e uma penalidade da luz para todos também. E a SGT destacou em sua nota técnica que o efeito médio a ser percebido pelo consumidor da Boa Vista de 41,52%, contribuiu para que a tarifa B1 residencial da condicionária evoluísse nos últimos anos abaixo da avaliação do IGPM de 64 e do IPCA de 62, no mesmo período. Vocês observam que ela, só no ano lá em novembro, que ela subiu acima do IPCA e depois ela ficou muito abaixo, muito abaixo mesmo. Atualmente, vai ser de 406 reais, que ainda é bem abaixo dos valores médios do Brasil. quanto à subvenção da CDE para desconto tarifário, um montante mensal dos recursos da CDE a ser repassado pela Eletrobras a cada distribuidora deve ser homologada pela ANEL. E para definir os valores a ser repassado durante 2015, utilizou-se um mercado considerado no respectivo processo tarifário e a diferença entre as tarifas com e sem descontos resultando no mesmo processo. Assim, o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras à Boa Vista em relação às competências de novembro de 15 a outubro de 16 será de 225.994,61 reais. Esse valor já incluiu o ajuste da diferença entre os valores previstos e realizados entre novembro de 14 e outubro de 15. Diante do exposto e do que consta do processo em tela, voto pela emissão da resolução homologatória com uma minuta anexa a fim de homologar o índice de reajuste tarifário na nossa tarifa da Boa Vista Energia SA a vigorar a partir de 1º de novembro de 2015 que conduz a um efeito médio a ser percebido pelo consumidor de 41,52% sendo 43,65% para os consumidores em alta tensão e 40,33% para os consumidores em baixa tensão. Além disso, fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição, a TUSE e as tarifas de energia elétrica aplicável aos consumidores e usuários da Boa Vista. Também homologar o valor mensal de recursos da conta de desenvolvimento energético, CDE, a ser repassada pela Eletrobras da Boa Vista de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária e, por fim, homologar o valor mensal a ser repassada pelas Centrais Elétricas Brasileiras da Boa Vista referente ao equilíbrio da redução das tarifas de concessionária e distribuição. É o voto em discussão. Bom, senhores, aqui eu acho que tem um valor bastante significativo de aumento, mas praticamente só energia, não tem e uma retirada dos financeiros que tiveram no último processo tarifário. Então, nada mais do que isso significativamente. tem um aspecto talvez que vale a pena ressaltar também, está no voto, mas acho que isso é importante destacar. Então, essas empresas do sistema isolado não passaram nos processos de revisão tarifária extraordinária e esse processo impacta, a gente teve uma revisão tarifária extraordinária, teve um aumento na CDE, teve aumento da conta CR, isso tudo impacta no que a gente chama de custo médio ACR, que é o preço da energia elétrica das distribuidoras que atendem no sistema interligado nacional. Isso é considerado como referência para o preço de repasse da energia nessas distribuidoras dos sistemas isolados. O que ocorre é que a diferença entre esse custo médio do sistema interligado e o custo efetivo de geração é coberto por CCC, de modo que com um certo período de atraso, de delay, os sistemas isolados acabam pagando dentro da estrutura tarifária o mesmo custo de energia dos sistemas interligados. Essa é a lógica da lei 2111. E então aqui, no caso da Boa Vista, acontece esse fenômeno do custo do ACR médio, que tinha sido fixado 192, está subindo agora para 295. E esse é o reflexo então do valor que é o custo que o sistema interligado já está percebendo e que passa para os sistemas isolados. Um dos efeitos disso, positivo, apesar de não ser muito interessante o aumento nessa ordem de grandeza, é que tem um impacto positivo na redução da conta da CCC. Diminui a quantidade de subsídio necessária. Isso pode ser um alívio para as contas do sistema interligado no ano que vem e depois com o ano de atraso volta como benefício para os sistemas isolados novamente. Então, isso é algo que eu acho que é importante ressaltar. Ok. Então, em votação, eu voto com o relator. Também voto com o relator. Eu proclamo que a diretoria decidiu pela homologação do índice de reajuste anual das tarifas da Boa Vista e da Energia a vigorar a partir de 1º de novembro de 2015 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 41,52%, sendo 43,65% para os consumidores em alta tensão e 40,33% para os consumidores em baixa tensão. Fixar a tarifa de uso do sistema de distribuição TUS e as tarifas de energia T.E. Aplicável aos consumidores e usuários da Boa Vista homologar o valor mensal de recurso da conta de desenvolvimento energético a ser repassado pela Eletrobras da Boa Vista de modo a costear os descontos retirados da estrutura tarifária e também homologar o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras da Boa Vista referente ao equilíbrio da redução das tarifas da condicionária de distribuição. Próximo item.